Arrombada do caralho! Eu to te engano porque eu te amo Eu te amo, Nobinha É tudo pro seu bem É pra você aprender Você não aprende? Eu sei que ninguém nessa porra nasceu perfeito Mas senta direito Senta! Senta direito Senta direito Senta direito Senta direito Senta direito Senta direito Caralho cachorra Balas balas o rabinho que é o papá que ta mandando Balas balas o rabinho que é o papá que ta mandando Senta miga cachorra Senta miga cachorra Eu sei que ninguém nessa porra nasceu perfeito Mas senta direito Quica direito, caralho, cachorra Senta direito, quica direito, caralho, cachorra Balança o rabinho que é o papai que tá mandando Balança o rabinho que é o papai que tá mandando Senta, quica, cachorra Senta, quica, cachorra Senta, quica, cachorra Balança o rabinho que é o papai que tá mandando Balança o rabinho que é o papai que tá mandando Senta, quica, cachorra 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 Ei, Lucas Mix, caralho, atura nós aí, ó, rompado Vai tomar no cu Ei, 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 ei Vem, que cachorra Ei, 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 ei Vem, que cachorra Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, cachorra